A partir de agora você vai conhecer uma história inusitada do início ao fim. É a história do Pablo e da Juliana. Tudo começou com uma oferta de emprego, um currículo enviado sem fotografia. Currículo que chamou a atenção do patrão. Na sequência, o filho do patrão e a candidata vaga se apaixonaram, se casaram, mas se separaram. Só que foi sem querer. Quer entender como isso aconteceu? Eu estive com a Juliana e com o Pablo e eles me contaram tudo. Dá só uma olhada. Apostamos mesmo e deu tudo certo. Encaixou. Juliana e Pablo se conheceram na empresa do pai dele. Logo se apaixonaram e decidiram que seria para sempre. Meu pai estava selecionando uma mulher para trabalhar como secretária na assessoria de imprensa. E a princípio ele estava só no olho dos currículos com foto. Ele queria ver as mulheres com foto. E teve um currículo que não tinha foto, que foi o dela. A ótima funcionária tornou-se também uma nora querida. A ponto de o chefe, antes de morrer, fazer dois pedidos ao filho. Não era casar com a Juliana e eu teria cuidado da minha mãe. Juliana com 25 anos e Pablo com 28 se casaram em janeiro de 2008. O tempo passou. A situação mudou. O casal não fica à vontade para revelar o que gerou o desejo do divórcio. A gente procurou a minha tia que é advogada e foi no escritório dela. A gente foi no escritório dela e deu a entrada. Deu apenas a entrada, mas foi algo consciente. Não foi algo assim, ah, vamos separar hoje, vamos ver. Não. Foi algo consciente, algo que de fato nós não iremos voltar. Cada um foi para a casa da mãe. Ficaram separados durante três meses, mas não perderam o contato. Até que veio a insistência de Pablo. Ele queria dar mais uma chance ao relacionamento. Eu deixei ele meio assim, preocupado, porque eu não, de fato, não queria voltar. Não queria, estava bem resistente. Mas aí depois, com princípios cristãos, você acaba colocando realmente de fato na mão de Deus e apostando. E aí deu certo. Na verdade, eu ainda gostava dela, que foi o principal de tudo. E também que se fosse para ter uma coisa séria até o fim da vitória, eu não ia casar de novo com outra pessoa, não tinha semente. Juliana engravidou e procurou a certidão de casamento, não encontrou. Pablo foi em busca da segunda via no cartório. E aí veio a surpresa. O casal estava divorciado. Estou separado? Como assim? Não estou entendendo. Ela explicou que para separar, na situação que a gente estava, não tinha nenhum bem em comum que a gente tinha adquirido. Não tinha filho. Que era fácil, porque o juiz apenas leu a petição e acatou e assinou. A juíza Marília Vasconcelos, que você conheceu no primeiro bloco, mandou um recadinho para Pablo e Juliana. Pablo e Juliana, olha só, vocês tiveram maturidade? Para irem se casar. Vocês não perguntaram ao Estado se vocês poderiam se casar. Foram lá e decidiram se casar. Acreditavam que se amavam, que era para sempre, até o fim, decidiram se casar. A partir do momento que vocês procuram o Estado para dizer, não, a gente não se ama o suficiente, a gente quer finalizar isso, por meio de uma petição simples, uma petição de um divórcio consensual, que o próprio nome já diz, é consensual, é um acordo que vocês chegaram. Não, nós não queremos mais. Ao juiz não resta mais nada, senão simplesmente homologar aquele pedido de vocês. Agora, o que eu posso fazer? Como é que eu faço para tirar essa verbação aqui de trás da certidão de casamento? Ela não tem como. Eu estava grávida. Falei, meu Deus, como é que eu vou criar meu filho divorciado com o pai dela? E o pai era o meu ex-marido. Como é que entende um negócio desse? Eu falei, não, vamos ter que casar de novo. Aí ele, vamos, então vamos casar. Tanto que a pessoa que estava lá para nos casar foi a mesma pessoa que nos casou, nos separaram e nos casaram novamente. Eu desejo uma boa sorte, que Deus ilumine muito o caminho de vocês e que agora seja efetivamente para sempre. É, Matula, quem tem dificuldade em contratar um advogado para fazer um divórcio tem onde procurar ajuda sim. O cidadão deve recorrer à defensoria pública. A Defensoria Pública foi criada pela Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. O órgão é considerado instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à promoção dos direitos humanos, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Viemos até o Fórum do Riacho Fundo, no Distrito Federal. Aqui conhecemos a defensora pública Andréia Gômia. Ela explica que para ter direito a um defensor público, um advogado público, é preciso passar por uma avaliação socioeconômica. Primeiro, todo cidadão, para ter acesso ao serviço dessa instituição, ele precisa ser hipossuficiente. Então, nós temos a resolução do nosso Conselho Superior, que dita algumas regras, algumas básicas para que nós possamos fazer uma triagem e verificar se o cidadão se enquadra no nosso conceito de hipossuficiência. E é muito difícil eu definir isso para você, Tiago, porque o sujeito pode ter até um rendimento relativo, mas está extremamente endividado ou está doente, gastando muito com medicamentos. Então, é muito pessoal, é muito individual essa triagem. E as ações que envolvem direito da família estão entre os processos mais movidos pela defensoria pública. Eu percebo que em termos quantitativos, nosso maior volume está focado nas ações de alimentos, em seguida, divórcios e os seus consecutários, né? A defensoria não auxilia a população nos divórcios extrajudiciais, aqueles feitos em cartórios. Aqui, só os processos judiciais. O tempo de tramitação de cada ação varia muito e depende da disputa que existe entre o ex-casal. Nós temos situações em que o divórcio pode sair, assim, um, dois meses, porque o nível de litigiosidade não é tão elevado, nós conseguimos uma composição em audiência. Mas nós temos casos que demoram dois, três anos ou mais, porque o nível de litigiosidade é extremo. Aqui, as pessoas são orientadas a entrar com ações diferentes para o divórcio, alimentos e sobre a guarda dos filhos. A defensoria tem feito o divórcio com a partilha, se houver bens, e a decisão sobre o destino do nome dos cônjuges em uma ação. Numa outra ação, alimentos e numa terceira ação, a guarda, para que elas possam seguir cada uma de seus respectivos ritos e peculiaridades. Bom, agora só falta a defensora pública explicar como você pode procurar este serviço público. Ela precisa procurar uma defensoria pública e lá ela se orientar, porque cada caso tem uma peculiaridade. Tem um foro competente, tem um defensor natural para o caso. Então, quando ela relatar os fatos, nós vamos poder indicar, não só o núcleo da defensoria apto a atendê-la, mas o defensor natural do caso dela. É isso. O programa termina agora, mas se você quiser rever nossas reportagens, pode acessar tvjustiça.jus.br. Eu volto na próxima semana com mais um Repórter Justiça novinho para você. Tchau! Repórter Justiça novinho para você.